canal tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pessoal, Felipe Gabriel Aventuras eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para desejar um feliz dia das mães para todas as mães do nosso Brasil e pedir para que Deus abençoe cada um de vocês mãe, que dê muita saúde, muita paz e muitos anos de vida e que todos os seus sonhos possam estar se realizando em nome do Senhor Jesus hoje não tem pescaria, mas eu gravei esse vídeo em especial para todas as mães do nosso Brasil que Deus abençoe a cada um de vocês e você que é filho, que é filha, eu quero pedir a cada um de vocês que valorize minha gente, valorize a mãe que vocês têm, porque quando a gente perde a gente sabe o tanto que é doído, né? E o que resta para a gente é só a saudade, as boas lembranças e o arrependimento de não poder ter feito mais pela mãe da gente então eu peço a cada um de vocês que dê muito valor à mãe de vocês, minha gente em nome do Senhor Jesus, honre a mãe que vocês têm porque eu tenho certeza que vocês representam muito, significam muito para a mãe de vocês então eu quero desejar a cada um de vocês, mãe, que Deus esteja com cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, hoje e todo sempre, em nome de Jesus a minha filha está aqui também, ela vai desejar um feliz dia da mãe para cada um de vocês e desde já eu quero deixar um abraço para cada um dos nossos inscritos aí do canal e muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês e pedir também a cada um de vocês que não são inscritos nesse canal que estão vendo esse vídeo, que vocês possam estar se inscrevendo deixando o like aí para a gente, em nome de Jesus, pessoal e vai dar tudo certo aí minha princesinha está aqui brincando, ela vai desejar um feliz dia das mães então gente, feliz dia das mães, viu? e aperta o sininho, viu? feliz dia das mães! é isso aí meus amigos esse é o vídeo nosso de hoje, né? hoje não tem pescaria mas hoje é um dia muito especial um dia mais que especial, né? então eu quero desejar a você mãe, mais uma vez um feliz dia das mães e pedir para que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus que dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e todas as realizações na vida de cada um de vocês em nome de Jesus e eu quero mandar mais um abraço, mais uma vez para cada um dos nossos inscritos do canal, né? e muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês pelas palavras de carinho, de incentivo e pedir também a cada um de vocês que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo, né? Felipe Gabriel Aventuras e deixando aquele joinha para a gente para estar ajudando o canal da gente, tá bom, pessoal? muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus fiquem em paz, pessoal olha o tempo nosso aí, ó no Goiás aqui, pessoal tanto que tá bonito, ó é isso aí, minha gente muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês ou assim, né? e aí o o o Obrigado.